Plano de Saúde para a MEI Intermédica. Guia completo 2023. Compare seguros. Compare, contrate e economize. Buscando um plano de saúde para a sua empresa? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp. Conheça as três categorias do Plano de Saúde para a MEI Intermédica. 1. Linha Smart. Ótimo custo-benefício a partir de R$ 82,07 por mês. A linha Smart do Plano de Saúde para a MEI Intermédica é a opção mais acessível de toda operadora. Todas as categorias que compõem essa linha oferecem cobertura regional. As categorias disponíveis são Smart 150, Smart 200, Smart 300, Smart 400 e Smart 500. A partir dos planos Smart 400 e Smart 500, o cliente pode optar por acomodação em enfermaria ou apartamento. Nas categorias 150, 200 e 300, a única acomodação disponível é a enfermaria, quarto compartilhado. 2. Linha Advance. Qualidade no atendimento, por apenas R$ 182,95. Outra linha do Plano de Saúde para a MEI Intermédica é a Advance, que comercializa as categorias Advance 600 e Advance 700, ambas com inúmeros benefícios. Nessa modalidade, o microempreendedor também possui a liberdade de escolher o padrão da sua acomodação hospitalar, em enfermaria ou em apartamento. Exclusividade compare. Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. Nessa modalidade, o microempreendedor também possui a liberdade de escolher o padrão da sua acomodação hospitalar, em enfermaria ou em apartamento. As categorias da linha Advance podem ser contratadas com ou sem coparticipação. No quesito coberturas, é possível contratar com a segmentação ambulatorial mais hospitalar com ou sem obstetrícia. A linha Advance é ideal para quem busca um convênio médico completo e repleto de diferenciais, alguns exemplos disso são abrangência em todo o Brasil, assistência em viagens nacionais e reembolso. 3. Linha Premium. Exclusividade e excelência, custando R$ 262,78. Os planos Premium do Plano de Saúde para a MEI Intermédica são destinados para quem busca um atendimento altamente qualificado e coberturas diversificadas, permitindo maior liberdade de escolha. As categorias disponíveis para contratação são a Premium 900.1 Care e Premium 900.1. Ambas oferecem exclusivamente acomodação em apartamento, além de uma rede com profissionais conceituados. Quer fazer uma comparação de planos? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. Quanto custa o Plano de Saúde para a MEI Intermédica? Se você procura por um convênio médico completo e com as melhores condições do mercado, o Plano de Saúde para a MEI Intermédica é a escolha certa. O Plano de Saúde para a MEI Intermédica pode ser contratado por apenas R$ 82,07 mensais, valor com coparticipação. Vale ressaltar que todos os convênios brasileiros sofrem com reajustes, etários ou anuais. Conheça a rede credenciada do Plano de Saúde para a MEI Intermédica. O convênio médico para a MEI Notre Dame Intermédica se divide por linhas e elas diferenciam-se por preço e rede credenciada, algumas sendo nacionais, enquanto outras regionais. Os clientes contam com a rede própria da operadora e com a parceria de mais de 50 hospitais para prestar atendimento em todas as linhas comercializadas pela operadora. Alguns dos hospitais onde você e seus colaboradores poderão ser atendidos são Hospital Cruz Azul, Hospital Leforte, Hospital Aseca Margo, Hospital Promatre, Hospital São Camilo, entre muitos outros. Consulte a rede credenciada completa no nosso site. Link na descrição. 5 diferenciais do Plano de Saúde para a MEI Intermédica 1. GND e Easy, Praticidade e Tecnologia Juntamente ao Plano de Saúde para a MEI Intermédica, o contratante também consegue usufruir dos serviços presentes no aplicativo GND e Easy. Nele, é possível acessar sua carteirinha virtual, buscar a rede credenciada, etc. Ele conta com uma interface intuitiva e amigável, e pode ser baixado na App Store, iOS, e na Play Store, Android, sendo gratuito em ambas as plataformas. 2. Assistência odontológica Planos conjugados Com o plano odontológico interodonto está incluso, porém, com franquia paga pelo beneficiário diretamente ao dentista. São diversos procedimentos cobertos pelo plano dental da Intermédica. Por apenas mais R$ 10,90 por mês, o cliente pode contar com o plano sem franquia, taxa extra cobrada nesta conjugação. 3. Telemedicina Atendimento sem sair de casa Além disso, o consumidor pode contar com a telemedicina da Notre Dame, um atendimento virtual sempre disponível para o paciente na hora em que ele precisar, ou através do agendamento de consultas online. Este é o benefício do plano de saúde para a MEN Intermédica perfeito para aqueles que não conseguem, ou simplesmente não querem, se locomover até o local de consulta. Pedimos o seu voto de confiança. Escolha a Compare para ser a sua corretora e usufrua dos nossos benefícios. 4. Medicina preventiva Programas de redução de riscos O beneficiário ainda pode participar dos programas de medicina preventiva. Eles foram desenvolvidos para atender gestantes, idosos, casos de alta complexidade e pacientes com doenças crônicas. São, ao todo, seis programas de medicina preventiva voltados para as mais variadas necessidades, reduzindo riscos e promovendo a qualidade de vida. 5. Interclube Clube de vantagens de NDI O cliente também conta com o Interclube, com clube de vantagens para os beneficiários Notre Dame Intermédica e Interodonto. São inúmeras ofertas nos mais variados tipos de produtos e serviços. O Interclube oferece descontos em medicamentos, além de descontos em compras online, educação e cursos, entretenimento, saúde e bem-estar, comércio e serviços, viagens, etc. Quais são as carências do plano de saúde para a MEN Intermédica? Todos os planos de saúde brasileiros possuem as chamadas carências contratuais. Elas são, em resumo, um prazo de espera que o beneficiário precisa cumprir antes de poder utilizar o seu novo convênio de forma plena. Estes prazos de espera são criados pela própria operadora, porém, eles não podem exceder os limites definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A seguir, você descobre quais são as carências do plano de saúde para a MEN Intermédica. Agora que você já conhece os períodos do plano de saúde para a MEN Intermédica, confira as carências contratuais do interodonto, urgência e emergência, 24 horas, diagnósticos, intervenções clínicas e extrações, 24 horas e radiologia, prevenção em saúde bucal, dentística, cirurgia e endodontia, 60 dias. O que o plano de saúde para a MEN Intermédica cobre? As categorias do plano de saúde para a MEN Intermédica possuem preços acessíveis e ótimas coberturas médicas. Todas as opções oferecem ao cliente total segurança para procedimentos ambulatoriais, hospitalares e obstetrícia. Isso quer dizer que os beneficiários do plano poderão realizar consultas médicas, exames básicos e complexos, tratamentos sob prescrição médica, terapias, internações, cirurgias, pré-natal completo e parto. A Notre Dame Intermédica é boa? Qual a avaliação? Para se saber quão bom é um plano de saúde, existem dois índices que auxiliam muito nesta questão. O primeiro é o IDSS, realizado pelo próprio órgão regulador dos convênios, a ANS. O segundo é por meio das avaliações dos antigos e atuais clientes da operadora, e a melhor forma de se obter estes dados é através do portal de satisfação Reclame Aqui. Nota no IDSS 2021 No IDSS de 2022, que teve como ano-base 2021, a Notre Dame Intermédica obteve uma excelente pontuação de 0,9 de 1, fazendo dela uma das melhores operadoras do mercado brasileiro. Nota no Reclame Aqui Já no site Reclame Aqui, a GNDI mantém uma ótima avaliação de 7,5 de 10, além de também ter respondido com cautela 94,9% de todas as reclamações feitas no portal nos últimos seis meses. Sabendo disso, Documentação necessária para contratar o plano de saúde para a MEN Intermédica Documentos pedidos para a empresa As empresas que desejam contratar o plano de saúde para a MEN Intermédica devem realizar o envio dos seguintes registros Cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário com selo JUSCESP ou carimbo do verso da página ou certificado de microempreendedor MEI, documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa RG e CPF do responsável da empresa Observação Quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa é necessário apresentar procuração registrada em cartório e cópia do RG ou CNH do procurador Documentos pedidos aos titulares Já aos futuros titulares do plano de saúde para a MEN Intermédica a documentação exigida é mais simples São elas Cópia do RG e CPF ou CNH CNS Cartão Nacional de Saúde Comprovante de endereço Caso o funcionário seja recém-contratado Enviar cópia da carteira de trabalho Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe Temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes Entre em contato pelo WhatsApp Dúvidas frequentes sobre o plano de saúde para a MEN Intermédica Nguia Como entrar em contato com a Notre Dame Intermédica? A GNDi conta com uma central de dúvidas nos números de 4090 a 1750 e 0800 409 e 1750 na qual você poderá tratar de assuntos relacionados ao plano de saúde para a MEN Intermédica Além disso, também é possível contatar a operadora por meio do aplicativo GNDi Easy Qual o melhor plano de saúde para a MEN Intermédica? Esta é uma pergunta difícil E a resposta pode não te agradar muito Depende Isso porque cada empresa tem uma necessidade diferente Fazendo com que o plano ideal para ela não seja o mesmo que para alguma outra Porém, nossos consultores estão aqui para descobrir qual o plano de saúde para a MEN Intermédica perfeito para o seu empreendimento Como conferir a rede credenciada plano de saúde para a MEN Intermédica Para conferir a rede credenciada do plano de saúde para a MEN Intermédica, é necessário ter o aplicativo baixado Nele, você conseguirá fazer uma busca avançada, podendo filtrar por especialidade médica e localidade Ficou com alguma dúvida? Fale agora com o especialista da Compare Economize para sempre em seguros e planos de saúde Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com o especialista Veja mais informações na descrição do vídeo Compare seguros Compare, contrate e economize